Música Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom central para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Música A Activision Blizzard está num momento um pouco estranho da sua vida. Ela está num momento que ela está com pouquíssimos jogos lançados, a sua fanbase está revoltada com eles pelo meio que eles estão tratando seus consumidores, pelo seu descaso, pelos seus jogos que estão fracos e cheios de microtransação e agora até os desenvolvedores e pessoas que trabalham na empresa não estão tendo o devido respeito. Porque depois daquela situação em que eles demitiram mais de 800 funcionários alguns meses atrás, você se lembra disso? A gente vive falando dessa notícia aqui na central. Eu pensei que a situação não podia ficar pior, mas parece que a Blizzard está conseguindo dar grandes exemplos e aprendendo com outras empresas, porque eles estão conseguindo serem piores do que isso. Em notícias recentes, eles demitiram mais de 30% de um outro estúdio deles e agora eles estão oferecendo um plano social patético, ridículo. É uma falta de vergonha absurda o que eles estão fazendo com as pessoas que eles estão demitindo da Blizzard e, cara, isso daqui tem que ser noticiário para vocês saberem a safadeza que está rolando nessa empresa. Portanto, galera, quem falou que vocês é o Leão da Central e agora eu e o White, a gente vai explicar para vocês mais desse plano asqueroso da Blizzard para tratar os seus ex-desenvovedores e funcionários lá da Europa, cara. É uma safadeza absurda, né, cara? E olha que os caras têm dinheiro, velho. É ridículo. Não, é isso que eu ia falar, mano. O que mais revolta não é o tiozinho ali da esquina que vende pipoca, tá ligado? É tipo a Blizzard. É uma empresa internacional que está tratando o ex-funcionário como se fosse merda. O cara foi lá, trabalhou para ela, fez o seu trampo e o mínimo que o cara tem que receber, velho, é os direitos dele, tá ligado? Que não é o que está acontecendo. Para vocês terem uma noção, veja bem, a Blizzard está se preparando para demitir mais de 134 pessoas nos seus escritórios da Blizzard Entertainment SAS, essa que é a sede da Blizzard na França, em Versailles. E esse corte de pessoal está rolando por causa que no início do ano eles demitiram mais de 800 pessoas e eles falaram que era para uma, abre aspas, reestruturação. Vocês se lembram dessa época? É engraçado que eles foram lá e falaram que não. A Blizzard fez um recorde, sim, de lucros esse ano. A gente conseguiu mais de 1.6 bilhão de euros. A nossa empresa está ótima. Para comemorar, vamos demitir 800. É, estão muito bem mesmo, né, seu bando de safado. E aí o que acontece? Os sindicatos começaram a argumentar o tamanho dessas demissões e como isso não está correspondendo com a situação da divisão europeia da Blizzard, né, que tem várias posições que foram simplesmente alocadas para obter vantagens econômicas. Eu vou explicar qual é dessas vantagens econômicas, mas entendam. Eles foram lá e cortaram 30% das pessoas que trabalham na Blizzard da França, certo? A jurisdição dos Estados Unidos e da Europa são totalmente diferentes em questão de legislação trabalhista, certo? O que acontece? Nos Estados Unidos você pode ir lá, demitir a pessoa e acabou o cara. O cara vai pegar a caixinha dele, vai colocar os seus objetos, vai tirar do escritório e vai embora. Acabou. Você não tem que ficar dando assistência social, você não tem que ficar garantindo deveres, você não tem que fazer porra nenhuma. Os Estados Unidos é terra sem lei, os caras fazem o que quiserem em questão de trabalho. Na Europa é um pouco mais semelhante com o Brasil. Se você tem um contrato com uma empresa, ela vai ter que fazer esse contrato, dar os planos sociais e ainda também dar as devidas compensações financeiras. Tem que dar um auxílio ali, né? Para o cara não ficar ferrado depois de ser de emprego, como acontece no Brasil. Exato, para garantir que você não vai passar fome, né? E aí o que está acontecendo é, o sindicato está falando, está debatendo que está rolando essas demissões, não por causa que a situação da Blizzard da Europa está ruim. Não, é porque eles querem mandar esses jobs, essa galera que está trabalhando ali, mandar para os Estados Unidos tomarem conta dessa região que a França fazia, tá ligado? Só para não ter que ficar pagando direito dos funcionários. Você acredita numa porra dessas, mano? É, isso aí, cara, é claramente uma safadeza da Blizzard, mas o que eu não consigo entender é que tantos esses gastos que eles querem cortar, sendo que eles estão tendo recorde de lucros, como eles dizem. Mano, cadê o recorde de lucros de vocês então, mano? Tipo, eu acho meio estranho isso, eu acho meio esquisito, eles estão investindo em alguma coisa que a gente não sabe, deve ter alguma coisa acontecendo, estão dando bônus milionário para a CEO para fazer microtransação, o que está acontecendo ali na Blizzard? É, o líder deles ganha lá bônus bilionários, né? Porque, quanto que ele já tem de bilhão na conta? A gente fez um vídeo, ele tinha mais de 5 bilhão na conta dele, né? Não, acho que era mais de 40, ou era o da Activision que tinha mais que 40? É o da Activision, Activision Blizzard, mais de 40, olha só, mano, o CEO deles está, tipo, nadando em bilhões de dólares, e eles vão lá e vão fazer corte na Europa para mandar para os Estados Unidos para não gastar dinheiro com coisa social. Vocês são safados, velho. Para você que não sabe, a Activision Blizzard é uma empresa que está reunindo três empresas que desenvolvem games, é a Activision, a Blizzard e a King. Para você ter uma noção, a King é a responsável pelo Candy Crush, joguinho de celular, sabe? Então, você tem a Activision, que é dona de Call of Duty, você tem a Blizzard, que é dona, tipo, de World of Warcraft Overwatch, e você tem a King, que é da Candy Crush. São três empresas em uma só, são três empresas unidas. E esse grupo listado na Nasdaq está mais ou menos aí faturando aí uns 7.5 bilhão de dólares. O lucro líquido deles é de 1.8 bilhões, lucro. Eles estão lucrando 1.8 bilhão de dólar. Na Europa, é a mesma coisa que no Brasil, você tem que dar a compensação financeira, certo? Então, assim, já tem safadeza que eles estão querendo demitir só para, tipo, mandar para os Estados Unidos, onde não tem esses problemas. Já é safado aí. Mas está rolando o seguinte, o montante de compensação financeira, ou seja, a grana que a Blizzard tem que dar para os seus funcionários, de acordo com o sindicato, de acordo com os funcionários, a Blizzard está pagando o mínimo imposto pela lei francesa. Eles estão pagando, tipo, o mínimo, do mínimo possível que a lei garante. E o que acontece? Esse mínimo da lei francesa está ali para planos de pequenas empresas que sofrem dificuldades financeiras. É tipo a Blizzard está pagando a mesma quantia que o carrinho da pipoca, velho. Se o carrinho da pipoca vai lá e demite o cara e o cara tem um acordo, ele vai ter que pagar, tipo, um mínimo por causa que ele é uma empresa pequena que está com um problema financeiro. E a Blizzard está querendo pagar o mesmo montante, cara, o mínimo, sendo que, tipo, a Blizzard é gigante. E olha só, tem a lei, olha só, está na lei, nessa lei francesa que obriga a empresa a ter uma compensação financeira após a demissão, eles falam que a lei especifica que o montante que deve ser pago tem que ser proporcional ao meio financeiro do grupo internacional. Ou seja, empresa pequena tem que compensar pouco, empresa grande tem que compensar muito. E aí a Blizzard esqueceu, assim, ó, simplesmente esqueci dessa lei e estou pagando o mínimo para os meus funcionários. Ah, mas ela é uma empresa capitalista, está visando lucro. Mas assim, eu concordo, eles têm que visar o lucro mesmo, porque eles têm que ganhar dinheiro, eles são uma empresa, não nego isso. Mas o problema é que os meus princípios são outros, tá ligado? Eu não concordo com uma empresa fazendo isso com os funcionários, por exemplo. Eu não faria isso. E o mínimo que eles têm que fazer é seguir a porra da lei, velho. Se a lei está falando que você tem que compensar bem por ser uma empresa grande, você vai lá e compensa bem. Você não tenta dar um miguezão para pagar o mínimo, ah, esqueci da lei. Ah, mano, isso aí para mim é totalmente errado, velho. Totalmente errado. E a Blizzard, como eu disse já em vários vídeos atrás, a Blizzard me dá nojo hoje em dia, e não só por questão de jogos, mas também por essas atitudes, tá ligado? De acordo com o sindicato, eles dizem que a Blizzard é uma empresa sólida e a margem operacional dela é equivalente a uma indústria do luxo, cara. Eles tiveram um aumento de 25% nos últimos 10 anos. Eles estão lucrando bilhões. Então assim, para que tirar 30% dos funcionários da França? Me fala, para que tirar esses funcionários e ainda querer pagar o mínimo, velho? Grana eles têm, eles não fazem porque são safados, sem vergonha. Mas Lion, eu já cansei de ver, por exemplo, vídeos de galeras de youtubers indo na Blizzard, na sede da Blizzard nos Estados Unidos, e os caras mostram como que funciona a Blizzard, mostra tipo o ambiente. E aí tu vê também relatos desses funcionários falando que, mano, é ótimo trabalhar na Blizzard, que você tem tipo assistência, que trabalhar lá é incrível, é uma grande família. Mano, cadê essa grande família com esses 130 pessoas que estão sendo demitidas aqui? Que estão ganhando o mínimo que tinham que ganhar bem. Hein? Cadê? E como já dizia o Capitão Nascimento, bota na conta do Papa, é 130 mais os 800, né? Ou seja, a gente já está batendo mais de mil pessoas que estão sendo demitidas, cara. Então, cadê essa grande família que é a empresa Blizzard, que todo mundo fala que é ótimo trabalhar lá? Cadê? Porque não parece que é ótimo. Não parece. Parece que um dia você acorda e vai pro trabalho, e no outro você não sabe se vai estar trabalhando ainda. Porque a Blizzard tá fazendo rios de dinheiro e tá demitindo pra ter uma nova estrutura, reformular a Blizzard. Mano, sei lá, velho. É, reestruturação é o meu ovo esquerdo, velho. Os caras não estão reestruturando nada, os caras são safados. Ainda, olha só, a gerência deles ainda não forneceu nenhum suporte aos funcionários que vão ficar na empresa. Não ofereceu estudo, aumento de carga. Ou seja, a galera que sobrou, o resto dos funcionários que ainda estão lá, vão ter que trabalhar dobrado pra cobrir o que os 30% saíram, cara. Já parou pra pensar nisso? Hum? Os caras que ficaram lá agora vão ter que se matar pra trabalhar ainda mais, velho. E aí a gerência não deu nenhum tipo de suporte, não ofereceu estudo nem nada, velho. Então assim, é uma safadeza absurda o que tá acontecendo aqui na Blizzard. Os caras não tão se importando com o consumidor, ficam lançando esses jogos aí meio feitos aí com um bilhão de microtransação, não faz conteúdo decente pros seus jogos como serviço, o Overwatch é abandonado, sabe? E aí, tipo, além de faltar de respeito com o consumidor, falta de respeito com também os seus funcionários, velho. Então assim, é um nojo. Isso é um nojo, velho, a maneira que eles estão trabalhando. Não é possível que os caras vão continuar fazendo isso. Eu realmente espero que esse problema da França tenha uma repercussão. Que os seus funcionários entrem em contato com o governo francês e denunciem isso pra que essa lei de montante seja proporcional, velho. Os caras têm que ganhar o que eles merecem, velho. A comunidade do YouTube tá fazendo a sua parte. A gente tá noticiando, a gente tá debatendo, a gente tá expondo opinião. Então a gente tá fazendo a nossa parte. Agora resta chegar nas pessoas e acontecer, né, que a Blizzard mude essa prática que ela tá tendo com essas pessoas. Porque isso é patético, velho. Simplesmente patético. E eu não sei mais o que esperar da Blizzard. Sinceramente. Cada vez que a gente vai noticiar alguma coisa dela aqui é coisa ruim. Porque noticiar um conteúdo novo, incrível, que tá lançando pra um jogo dela, tá difícil também, né. Faz quanto tempo que a gente não noticia nada bom da Blizzard aqui em questão de conteúdo de jogo? Faz tempo, cara. Faz tempo, hein. E não é por falta de vontade, cara. A gente era um canal focado em jogos da Blizzard, velho. E por que a gente não faz mais? Porque não tem conteúdo. Não tem. Na época a gente parou de fazer porque não tinha mais o que fazer. Eles pararam. O Overwatch parou no tempo. A Blizzard parou no tempo. Parece que agora ela quer fazer tudo mobile. Vai ter Diablo mobile, Overwatch mobile, World of Warcraft mobile. Vai ter tudo mobile agora. Agora eles querem ganhar com micro-utenação no mobile. Vai ser isso, mano. Essa é a Blizzard. Demite funcionário, faz jogo mobile. Essa é a Blizzard 2019. É um nojo, é uma safadeza, cara. Os caras ainda querem evitar, né. Os impostos, querem evitar de dar o suporte para os seus funcionários. Então é uma safadeza absurda. Fica aqui a nossa denúncia. Fica essa notícia horrorosa. Quando eu li essa notícia eu não acreditei. Mas é o que está acontecendo, galera. É o que está acontecendo. Eles estão demitindo a torta e a direita. E não querem nem pagar os benefícios. Então, essa é a Blizzard Entertainment 2019, galera. O que vocês acham sobre essa notícia da Blizzard que ela está demitindo 30% do estúdio e não querendo pagar os devidos valores? Deixe a sua opinião nos comentários. Bora debater sobre a Blizzard, beleza? Enfim, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload. A quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.